Oi gente, tudo bom? E aí gente, vocês estão bem? Ih, meu olho tá assim, ó lá, cremejando porque eu estou usando lentes, vocês estão vendo, ó? Meu olho tá verde. Eu falei com vocês lá no Instagram que eu tô agora me aventurando aí nas lentes coloridas Então não estranhe se eu aparecer com olho verde, azul, sei lá que cor, tá? E é também só quando der na telha, mas em vídeo de hoje eu resolvi trazer mais algum tema aí relacionado a Tumblr Que vocês sempre me falam pra trazer mais vídeos assim nesse tema, né? Então, gente, o que eu tô fazendo? Tô trazendo E no vídeo de hoje eu misturei duas coisas que vocês gostam muito que eu abordo aqui no canal, que é Tumblr, como eu falei E também sobre looks, né? Então aí eu pensei nesse tema aí de looks inspirado no Tumblr pra dar algumas dicas pra vocês As coisas mais em alta que a galera tá aí postando no Tumblr, essas meninas Tumblr maravilhosas, né? Então se você gosta desse estilo de vídeo e quer que eu traga mais, já clica no gostei aqui embaixo do vídeo Também se inscreve no canal pra acompanhar todos os meus vídeos e falar nisso, gente Vocês viram que a gente tá chegando a quase 400 mil inscritos? E só um recado bem rapidinho em relação a isso Eu tô pensando em fazer uma live assim que a gente completar 400 mil inscritos E eu queria saber de vocês se vocês acham uma ideia legal se vocês iriam ver minha live E qual dia da semana vocês preferem, horário e tudo mais E outra coisa que eu tô pensando também, tô planejando, já estou organizando um sorteio lá no meu Instagram, gente Assim que eu completar também 400 mil inscritos aqui no YouTube Eu vou fazer no Instagram porque lá é mais simples, sabe? Como eu decidi em cima da hora, é melhor por enquanto pular Então aproveita e me segue lá no Instagram pra ficar atenta quando eu postar sobre o sorteio Recala Beatriz com dois textos Pronto, recado dado, agora vamos lá ver o vídeo, as dicas Espero que vocês gostem e... vamos lá Então vamos começar separando algumas peças que dão esse toque assim, mais Tumblr Que são peças que estão super em alta, super tendência Ó, por exemplo, esses casacões ou blusões que são mais longos, sabe? Que fica tipo um vestidinho Essas jaquetas mais esportivas Vestidos mais simples pra você usar com uma jaqueta por cima ou amarrado na cintura Claro, cropped E o que estão mais em alta são essas de ciganinha Que é com o ombro todo aparecendo Essas também com corte no ombro E de igual a alta, sabe? Que fica bem coladinho assim no pescoço Jaqueta jeans que sempre vai salvar seu look básico Como o vestidinho ali que eu falei antes Esses cropped que tem o desenho mais de lingerie Cardigan, kimono também Enfim, gente, tem várias coisas Mas essas são algumas aqui que eu mostrei pra vocês E claro, gente, acessórios não poderia faltar Eu reparo que são coisas assim mais simples Choker é que não pode faltar Que são esses colares grudadinhos assim no pescoço E gente, esse negócio salva qualquer blusinha sem graça que você tem E anéis bastante anel, porém aqueles mais simples E também anéis falange Que são aqueles que foi na metade do dedo Ah, claro, gente, óculos Óculos espelhados eu acho que é o que tá mais em alta E eu gosto de ter usado bastante também E claro, né, gente, boné Tem coisa mais tumblr que boné E a loja de todas as peças que eu falei aqui no vídeo Vai tá aqui no box de informações embaixo do vídeo Então agora vamos lá Que eu peguei algumas dessas coisas que eu mostrei pra vocês E montei cinco looks Bora ver como é que ficou Esse primeiro look eu achei muito coachella Vocês não acharam? Eu acho que foi também minha inspiração É um look mais clean, assim, com cores mais claras Então eu usei um short jeans, short pants bem altão Aquele crop de estilo lingerie que eu mostrei pra vocês antes Essa bota é maravilhosa Que é um bege bem clarinho, quase branco Vocês vão ver que eu usei nos outros looks também E eu peguei esse cardigan kimono Na verdade é um kimono, né? Porque eu achei que combinou muito com as cores da bota, da blusa Antes de vestir eu fiquei bem na dúvida se ia dar certo Mas, gente, eu amei Coloquei também essa choco que é da cor do look Então eu achei que casou super Esse segundo look eu postei foto alguns dias atrás Lá no meu Instagram vocês amaram Então eu resolvi trazer ele também Que é com esse casacão meio vestido Bem largão E como ele é mais largão, assim Eu coloquei essa bota over knee Pra deixar o look mais feminino E essa hora eu coloquei só essa choco Ela deu um toque ainda mais estiloso pro look Gente, esse look é o que eu achei mais tumblr E foi meu preferido também Eu usei esse moletom casacão também Só que ele é aberto do lado, tá vendo? Então tem que usar um short por baixo E ele é dessa cor rosinha que tá super em alta também Eu ia colocar o tênis branco Mas, gente, eu não resisti a essa bota de novo Então, assim, se for pra uma opção mais dia-a-dia Um tênis branco também fica maravilhoso E pra fechar o look com chave de ouro Eu coloquei esse boné Esse look também é o look que eu postei no Instagram E vocês gostaram Eu acho um look tão simples de montar Mas fica tão estiloso Você pode montar ele com qualquer vestidinho E qualquer camisa jeans Amar na cintura, gente Esse jogo aqui vai ficar lindo E, de novo, eu coloquei a bota over knee Mas pode ser um tênis Vai ficar lindo também Acho que também depende muito da ocasião E pra completar, eu coloquei essa choker pretinha, né? Pra combinar com a bota E ela é um pouquinho diferente Você pode dar um lacinho ali Eu acho que foi muito bonitinho O último look também é um look mais clean Assim, usando coisas mais claras E adivinha, né? Coloquei de novo aquela bota E eu coloquei esse cropped, na verdade, assim Uma blusinha Porque ele bate ali no umbego Mas, enfim Vocês já viram ele aqui no canal Ele tem essa abertura aqui no ombro E a gola um pouquinho mais alta Ah, e a calça é nesse estilo boyfriend, sabe? Que é mais larguinha Eu acho que deixa mais estiloso Mas poderia também ser qualquer estilo de calça Calça hot pant Fica lindo também Ah, eu prendi o cabelo Pra dar uma diferença, assim, no look Pra vocês verem que penteado influencia Aliás, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal Sobre penteados E aí, gente? Gostaram das dicas, dos looks? De tudo? Eu fiz muito carinho É muito trabalho Então, por favor, já clica no gostei Aqui embaixo, vê se você não clica antes E a loja das peças Que vocês sempre me perguntam Como eu falei, eu vou deixar aqui no box de informações também, tá? Aqui embaixo do vídeo, gente Tá tudo aqui embaixo E é isso, gente Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, tá? Pra saber também sobre o sorteio Tudo mais Um beijo pra vocês E até os próximos vídeos 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 E até os próximos vídeos